Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje eu quero falar com vocês sobre fake news. Mas eu quero falar com vocês sobre a fake news da grande mídia. Por que será que quando a grande mídia comete uma fake news, divulgam a mentira, eles que são os profissionais da notícia, não é feito nenhum tipo de perseguição em relação a eles. Quando nós, que somos de direita, falamos qualquer coisa, independentemente de nós sermos ou não jornalistas, nós estamos sujeitos a uma perseguição tanto da mídia quanto da oposição ao governo federal, quanto principalmente das tais agências de checagem que já vem nos taxando propagadores de fake news. Mas quando essa fake news é feita pela grande mídia, nós realmente não vemos nenhuma agência de checagem de fatos aparecer para dizer que aquilo é mentira. Observe aqui essa notícia. Dá uma olhadinha para vocês verem. Como é fácil impor uma ditadura ao Brasil, diz o presidente Jair Bolsonaro em tom de ameaça. Quem lê o título dessa matéria, lógico que vai entender que o presidente disse que é fácil impor uma ditadura no Brasil e que ele gostaria de fazê-lo. Lógico que vai entender isso. Mas eu vou colocar para vocês aqui o trecho onde o presidente falou na live dele. Eu resolvi colocar o trecho completo, vai dar em torno de seis minutos e eu peço a você que assista até o final para vocês verem o contexto em que o presidente falou sobre isso e vocês vão entender quem que é ditador e quem que defende a democracia. Como é que eu posso resolver a situação? Eu tenho que ter o apoio. Porque se eu levantar a minha caneta BIC e falar Shazam, eu vou ser ditador. Vou ficar sozinho nessa briga? O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. Eu sempre digo que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E esse povo está toda a sociedade, inclusive o exército fardado. A vocês eu devo lealdade. Eu faço o que vocês quiserem. Porque essa é a minha missão de chefe de Estado. Desunindo, agredindo, fica difícil. Vocês sabem quem está errando no Brasil. E errando muito. Eu sinto. Não pensem vocês que eu estou aqui no Palácio da Alvorada, alimentação de graça, bons assessores, tranquilo com a minha família, eu não sinto. Cada decisão que tomam, e se você quer ser democrata, cumprir a condição, cumprir a lei, você tem que acolher. Mas tem decisões que são absurdas. Eu sei disso. Busco o diálogo com alguns. Falo que o caldo vai entornar. Por mim, vai entornar por parte de quem? O povo com fome. Você que é médico. A pessoa com fome pede a razão. Topa tudo. Estamos segurando o Brasil. Estou antevendo o problema sério do Brasil. Não quero falar que problemas são esses, porque não quero que digam isso. Estimulando a violência. Mas teremos problema sério pela frente. E nós sabemos quem está provocando esse problema. Em qualquer lugar, até na tua casa, em certas áreas, ou você manda, ou tua mulher manda. Senão, a molecada faz da festa. No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. O que é isso? Eu, estados e municípios, somos concorrentes. Eu, por exemplo, eu falo que nos sete estados da região norte tem que ter um certo grau de isolamento ou medida restritiva. Um dos governadores dos sete estados fala, não, não concordo com o que o presidente está falando. Tem que ser mais restritivo ainda. Então, o estado tal toma medidas mais restritivas que a minha. Daí, dentro do estado, um prefeito fala, não, não gostei das restrições do governador, que isso é mais grave ainda. E o cara fecha tudo. Ou seja, quem decide na ponta ali não sou eu. É muitas vezes um governador, governador não, é o prefeito, que não interessa se ele tenha 15 milhões de habitantes no teu município ou tenha 800 habitantes, que é o menor município do Brasil. Ele que decide. É o estado de sítio. E uma velha ditada, não sei de quem é, aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. Eu sou a pessoa, queiro ou não, critiquem ou não, me ofendo ou não, que posso garantir a sua liberdade. Porque se aqui no meu lugar, se a facada do Adélio fosse mortal, estaria no meu lugar Haddad ou Ciro Gomes. são dois elementos de esquerda. O segundo manda no Ceará. O outro é o poste do Lula. E os governadores do PT, todos eles, fizeram lockdown ano passado. Todos, sem exceção, do Ceará, que é outro partido, mas de esquerda, é a mesma coisa. se está o Haddad aqui ou o Ciro, o Brasil estaria fechado igualzinho a Argentina está. Qual o futuro do nosso país? E vocês lembram daquele vídeo nosso que vazou, que não era para ter vazado, mas o ministro Celso de Mello falou que tinha que botar tudo para fora, que dali estava a prova que eu havia interferido na APF? Viu do primeiro que não havia interferência nenhuma. em dado momento eu falei, aquilo era espontâneo. Em dado momento eu falei, como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Vou repetir, como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Nós estamos vendo municípios, onde guarda municipal com cacetete, mantinha todo mundo dentro de casa. Imagine umas forças armadas com um fuzil. Em nome da ciência, em nome da sua vida, você vai ficar em casa mofando uma pequena parcela sociedade e pode até ficar em casa por mais tempo. Mas a grande maioria não pode. E essa minoria que pode por enquanto, como quem trabalha e bota a mão na massa e produz alimentos, essa grande maioria que pode ficar pouco tempo dentro de casa, não vai produzir mais nada. Todos vão sofrer. Eu tenho como garantir a nossa liberdade. Eu sou o garantidor da democracia. Tendo em vista a situação que está acontecendo no Brasil, usam o vírus para quê? Para te oprimir, para te humilhar, para tentar quebrar a economia. E eu vejo governadores, alguns, me culpando pelo desemprego. De quem a política do fica em casa, feche tudo. Não é minha. Entendo que o vírus mata. Entendo que temos que fazer todo o possível para evitar mortes. Mas o desemprego leva à depressão, leva à violência, brigas, leva à morte, leva ao caos. Bom, se você assistiu o vídeo até o final, você percebeu que o presidente Jair Bolsonaro estava se referindo àquela reunião ministerial que foi vazada pelo ministro Celso de Mello quando o presidente disse ali que era fácil impor uma ditadura ao Brasil porque o seu povo estava desarmado. O Lula, quando foi presidente, o Carniça, como se refere ao presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi presidente, ele fez o estatuto de desarmamento mesmo ignorando aquele referendo onde 64% da população disse que não queria um estatuto de desarmamento e o então presidente Cachaceiro ex-presidiário ele ignorou então aquele referendo e fez o estatuto de desarmamento desarmando a população e todos esses políticos de extrema esquerda que tem essa sanha autoritária eles fazem o desarmamento da sua população. Você pode ver que todo ditador que chega para comandar para tomar o país para humilhar ou oprimir o seu povo ele primeiro a primeira coisa que ele faz é desarmar a população e depois eles impõem a sua ditadura e o povo não tem mais como se defender o povo está desarmado e o que está acontecendo agora que o presidente diz é que estão usando essa pandemia para impor uma ditadura e tirar o direito de ir e vir das pessoas e quando eles fazem isso tirando o direito de ir e vir dessas pessoas eles também estão tirando delas o direito ao seu trabalho o direito sagrado ao seu trabalho aquele trabalho que vai fazer com que ele tenha condição de levar o alimento para a sua casa e eles estão fazendo isso o risco de você ser contagiado pelo vírus ele existe ele existe ninguém está negando isso mas se você tomar as devidas precauções você pode sim continuar trabalhando você pode ter uma vida digna agora se você parar de trabalhar se você perder o seu trabalho perder o seu emprego a não ser que você seja rico como a maioria desses que defendem esses lockdowns como o Luciano e Hulk por exemplo ele tem condição de pegar o jatinho dele e ir para qualquer lugar do mundo ele não vai passar dificuldades o João Dória por exemplo muito rico não vai passar dificuldades agora a maioria da população brasileira é pobre é população que trabalha para poder comer a maioria da população é pobre sim e precisa de trabalhar para sobreviver não é para não é para enriquecer não é para sobreviver é para ter o que comer em casa é para ter a condição de levar para a sua família o sustento digno para a sua casa mas esses governadores e prefeitos que gostam dessa sanha que tem essa sanha autoritária essa sanha ditatorial eles estão fazendo isso eles estão em nome de defender a vida eles estão acabando com a vida das pessoas e eu não sei até quando o povo vai aguentar essa pressão essa humilhação e essa destruição da sociedade que vem sendo feito por essa gente meus amigos nós temos que reagir nós temos que partir para uma desobediência nós não podemos mais obedecer esses tiranos nós não podemos a população brasileira a maioria não aguenta isso não consegue ficar sem trabalhar e outra coisa nós não temos condições de pagar durante anos sabe-se lá até quando um auxílio emergencial porque não existe dinheiro para isso da onde que viria esse dinheiro se não das pessoas que trabalham e pagam seus impostos e quando você não tem ninguém produzindo a miséria com certeza ela chega e mesmo que você tiver o dinheiro você não vai achar o produto para você comprar e você vai passar por necessidade mesmo tendo dinheiro lá na frente parece que esse pessoal endinheirado que não está passando necessidade agora eles acham que não vão ser atingidos mas se a base que trabalha para produzir alimentos inclusive não for trabalhar até eles daqui uns dias não vão encontrar mais o alimento para comprar eles vão ter que pegar o seu jatinho e ir para um país onde não tenha sido destruído por esses lockdowns e é isso o que está acontecendo aqui mas falando na notícia da UOL eu gostaria muito que as agências de checagem aparecessem surgissem de onde eles estão escondidos para apontar essa mentira da grande mídia que falaram a respeito da live do presidente mas eles não vão fazer isso eles vão fazer de conta que não viram então meus amigos por hoje era isso eu peço a vocês que curtam compartilhem se inscrevam no canal e nós nos vemos então num próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau tchau